Você tem planos para suas pequenas filhas para o futuro? Tenho. Eu quero comprar 5 mil reais por ano de Bitcoin e deixar guardado numa carteira para elas e quando elas fizer 18 anos ou 21 anos ou tiver cabeça para isso, eu vou entregar na mão delas e falar, ó, grande abraço. Já era. Cara, vamos lá. O Danilo Veronese mandou aqui. Você tem planos para suas filhas pequenas para o futuro? Cara, olha só. O meu plano para as minhas filhas é muito simples, cara, é tentar criá-las da melhor maneira possível, tentar criar elas como pessoas que fazem o bem, entendeu? E depois disso, cara, cruzar os dedinhos e deixar elas, né? Então, tipo assim, aqui em casa a gente ensina que repartir as coisas é bom, né? Esses dias eu fiquei muito feliz que a professora mandou uma... escrita na agenda, até a agenda, né, que manda as coisas escritas, que o coleguinha esqueceu de trazer o lanche e a Cecília repartiu, né? A Cecília repartiu, a Lelê, desculpa. A Lelê repartiu o lanche com o coleguinha. Pegou, não, aqui eu tenho, aqui eu trouxe dois sanduíches e não sei o quê, repartiu com o coleguinha, né? E eu falei, pô, isso que é legal, né? Ele chegou em casa e eu pedi para... pedi para a minha filha, pô, o que aconteceu? Ele já sabia o que tinha acontecido. O que aconteceu na escola hoje, Lelê? Ela, nada, tivemos inglês, amo isso, amo aquilo. O que aconteceu? Comecei a começar com alguma coisa? Não. Eu, tipo, como é que foi o lanche? Ah, o lanche, o lanche, o não sei quem lá, esqueceu e eu reparti o lanche com ele. Deu, é mesmo? Só que na cabeça dela, na cabeça dela, ela nem falou aquilo como sendo algo, tipo, atípico. Tipo assim, pediu, ah, aconteceu alguma coisa diferente na escola hoje? Não, porque na cabeça dela já estava programada que repartir com os outros é bom. Tá ligado? Repartir com quem tem menos é bom, né? E eu vejo isso várias vezes. Ela é socialista, né? Pode crer. Toda criança nasce socialista. Toda criança nasce socialista. Mas é tipo, tem alguns lugares que a gente vai que sempre tem algumas pessoas. Muitas vezes, ali perto do Bourbon, no Vomburgo, tem uma família de venezuelanos, né? E tal. E eu sempre passo lá e dou uma moedinha lá e tal pra eles, né? E a minha filha, até então ela pedia. Agora ela não pede mais porque ela já sabe, né? E daí eu falo, não, filha, a gente ajuda eles porque a gente tem um pouquinho mais de dinheiro. A gente ajuda as pessoas que tem, né? Pra eles comprar uma comidinha, comprar um negócio. Então, tipo assim, eu acho que nós, como pais, a gente tem que tentar imbuir essas... Essas mensagens boas na cabeça dos nossos filhos, cara. E tentar, ó, respeita as pessoas. Faz isso, faz aquilo, papapá. Sabe? Dá aquela leve base moral pra eles. E, cara, não adianta. Depois dos 12 anos, 13 anos, você não manda mais nada, né? Você tem que cruzar os dedinhos e torcer pra eles seguirem o caminho certo, né? Que nem, às vezes eu perguntei assim, ah... Comentaram na live ali, né? Que eu falo muito em South Park, né? Ele fala assim, você vai deixar suas filhas olharem em South Park? E eu falei, com certeza, absoluto. Com certeza, absoluto. E minhas filhas vão olhar em South Park. Obviamente, no momento apropriado, né? Com a idade mais apropriada, né? Com a cabeça mais preparada e tudo mais. Até acho que vai ser super interessante nós olhar em South Park com a família inteira. Tipo, dá risada. Pai, por que aconteceu isso? Pai, por que não sei o que lá? Eu não vejo a hora de responder esse tipo de coisa pra elas, entendeu? Então, tipo... Tudo tem uma certa idade apropriada pra certas coisas acontecerem, né? Mas não tem muito o que seguir algum cronograma ou seguir algum manual pra fazer com que os seus filhos sejam do bem, né? Ou do mal, né? Entre aspas, né? A gente tem que tentar fazer o melhor. Botar uma base moral ali, legal. E depois só torcer, cara. Porque depois, chega em algum momento, os teus filhos não são mais teus, né? Chega em algum momento, eles vão ter contato com pessoas boas, com pessoas ruins, né? E aí a cabeça deles vai começar a ser moldada por dispositivos externos também, né? Então, tipo, a gente só tem que botar a base. Bota a base moral e depois eles que sigam o caminho deles e vão fazer merda. Com certeza vão fazer merda. Mas daí eles vão ter que ser responsabilizados pelas próprias cagadas, né? E é isso que é o lindo de você se tornar um adolescente e um adulto e tal, né? Você começar a pagar a conta das suas cagadas, né?